Música Gente, a história é a seguinte, primeiramente, boa tarde a você que está chegando aí nesta live, início de live inclusive, né? Estou aqui na rua Alfredo Paródio, uma área central da cidade de Araucária. Como você pode ver nas imagens, aqui nós temos a ambulância do corpo de bombeiros. Mais à frente está ali o caminhão do corpo de bombeiros. Próximo da ambulância é um rapaz de camisa verde. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Bom, mas aqui a história é a seguinte, olha, você pode observar que aqui tem uma árvore que foi arrancada. Mais ali à frente está a árvore e lá um poste também arrancado. E lá o carro, um veículo, né? Parcialmente destruído. A frente praticamente destruída, né? As informações que eu tenho até então, que este veículo trafegava aqui por esta rua e acabou perdendo o controle, o motorista acabou perdendo o controle do veículo. A informação que eu tenho. O motorista acabou perdendo o controle do veículo, bateu antes aqui na árvore, arrancou a árvore pela raiz praticamente e ali uma placa de sinalização de trânsito também arrancada e o poste, né? Então a pancada, de fato, foi uma pancada violenta, né? Agora, gente, o que chama a atenção diante de todo este cenário, de toda esta situação, é que aqui nós temos uma via provavelmente 50 km por hora. Agora veja, o veículo para causar tanto danos como causou, é muito provável que este veículo ou o motorista ou o condutor deste veículo estava acima da velocidade permitida da via, né? Eu não vi ainda, mas pelo fato de ser uma via central, não é mais de 50 km por hora, não. As vias centrais da cidade é 50 km por hora. O rapaz de camisa verde ali se identificou como o motorista do condutor, mas ele não quer falar, é um direito dele, né? Mas pelo jeito está só com as mãos machucadas, diante do estrago que a gente vê, ele está no lucro, né? Está no lucro, literalmente no lucro. Então está aí, gente, ó, o bombeiro já vai se deslocando do local, prestou aí atendimento à vítima, que está ali junto com os policiais, provavelmente vão fazer agora o relatório, diante do depoimento deste motorista para entender o que aconteceu, né? Mas as informações que eu tenho é de que este veículo trafegava aqui por esta rua, sentido a van, que nós temos um mercado bastante conhecido aqui no centro da cidade, e o motorista, o condutor deste veículo, como eu já disse, acabou perdendo o controle da direção e aí arrancou aqui a árvore, né? A batida foi forte, né? Arrancou aqui uma árvore, que estava aqui, está lá, arrancou e carregou a árvore. Olha lá a situação lá, ali mais à frente o veículo, né? Com a frente totalmente destruída. E detalhe, arrancou o poste lá também, ó. Vou ali direcionando a câmera para você ver. O veículo arrancou o poste também na pancada. Agora, não havia pedestre aqui pela calçada, né, gente? Porque, imagina, aqui é uma rua até de flucos, que tem até um determinado flucos de pessoa, considerável, né? Até porque aqui à minha esquerda tem um supermercado, mais à frente ali é o antigo hospital da criança, mais à frente é onde está o caminhão do corpo de bombeiros. Então aqui, essa calçada aqui é uma calçada de muito movimento de pedestre. pelo fato de ter próximo daqui a van, aí o mercado, mas, felizmente, não havia pedestre andando por aqui na hora que tudo isso aconteceu. Se tivesse, aí teria sido uma tragédia, né, gente? Uma tragédia. O condutor do veículo está ali, como eu te falei, apenas mancando e com a mão enfaixada. Agora, diante do que aconteceu, ele, de fato, praticamente saiu ileso, né? Diante da pancada, o carro capotado, é uma situação, é um cenário que assusta a gente, né? Ainda mais por se tratar de ser uma via principal aqui da nossa cidade. Então tá aí, gente, um acidente de grande relevância, mas sem vítima, né? Que é o que mais importa, né? Danos materiais é o de menos. Eu vou ficando por aqui com essa live, agradecendo a você pela audiência, pela preferência que nos dá. E digo sempre, nós, a qualquer momento, voltamos com estas ou outras informações, informações sempre relevantes às pessoas que nos acompanham por meio da rede social.